Toshi? Não pode ser! Toshi, por que você faria isso? Você se juntou ao Gato Lunático! O vilão da Vila Láctea! Sim! Eu me juntei ao Gato Lunático! Porque eu não aguento mais ser o bebê do grupo! Já chega de fazer o Toshi de criança! Agora, ele é um lunático! Como eu! Ah! Será que esse é o caminho certo? Será que ser um lunático é melhor do que ser o menor do grupo? Toshi, esse não é o caminho certo! Ser criança é a melhor fase de todas! É quando temos toda a inocência e a alegria do mundo! Todos nós amamos ser criança! Vocês estão certos! Eu não quero mais ser um lunático!